Fala galera, meu nome Henrique Alves e sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas. Mais um vídeo para projetar lançamento da Netflix. E dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série De Volta aos 15 ganhar uma terceira temporada. E eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que já assistiu a segunda temporada da série Team Brasileira. Veio me perguntar se ela ganhará ou não uma terceira temporada. E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto falar sobre séries Teams. E também sabe que eu não gosto de ficar enrolando. E é por causa disso que eu já começo dizendo que no dia que eu estou gravando esse vídeo. A Netflix ainda não confirmou se a série ganhará uma nova temporada. Porém, De Volta aos 15 tem grandes chances de ser renovada. Pois a série reúne vários elementos que uma produção Team precisa para ser renovada pelo serviço de streaming. E além disso, a série nacional se tornou um dos principais produtos da Netflix após a exibição de sua primeira temporada. Ou seja, as chances de renovação são imensas. E se essa renovação realmente acontecer, eu acredito que o terceiro ano da série brasileira estaria chegando aqui no Brasil entre maio e dezembro do ano que vem. E você, já assistiu a segunda temporada de Volta aos 15? Gostou do que viu? E não viu a hora da série Team ganhar uma terceira temporada? Deixa aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar. Se você curte e ama filmes e séries, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu galera, fui!